Será atendido, nobre deputado, pelo PSB do Amapá, nobre deputada Janete Capiberib. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, em menos de um ano o governador Valdés quebrou o Amapá, apesar de ter mais transferências constitucionais, vitendo, aliás. Nos últimos meses deixou de pagar os bancos 150 milhões de empréstimos consignados, descontados dos servidores. E impôs o turno da fome nas escolas, falta merenda e os alunos saem no meio do período. Mais de 50 obras foram paralisadas, desempregando trabalhadores, desaquecendo o comércio e provocando mais desemprego. Nos hospitais e unidades de saúde, falta até gás e esparadrapo, enquanto a população mais empobrecida sofre. Governador, vice-secretários e comissionados tiveram o salário dobrado e a folha inchada. Em 2010, esse grupo acabou preso por corrupção.